Música 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 Meu nome é Julia Música 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 Nossa que BOS O cara vai gravar o primeiro vídeo que tenta ser Zueiro, que ser engraçado, pegar o meio Antigo e colocar no vídeo, acha que vai ficar Legal, olha só o que aconteceu no show Da Kitty Perry Música Mas ai você se pergunta o que isso tem a ver com O vídeo, exatamente Isso que você pensou, nada E ai Hidros, tudo bom com vocês? Não sei, to aqui editando Vídeo, e ai eu fico me perguntando Toda vez que eu pergunto E ai pessoal, tudo bom com vocês? Como é que eu vou saber sendo que vocês Nunca me respondem? Hello darkness my old friend Aqui quem fala é o Antedigamon Estamos começando aqui uma gameplay em Battlefield 4 Como é que eu faço para saber o meu ping? Não sei Vamos ver se eu consigo matar alguém Porque Eu sou muito ruim nesse jogo É mesmo O cara não tem sombra? Não Não é verdade? Eita pomba mano O monstro saiu da jaula Ali, ali é um parceiro Vou sorrir com eles Caraca velho, eu respeito mano Ta pomba Eita Um tiro de 12 de sniper O que aconteceu ali? Sobe fi Nossa Nossa mano Nem vi esse maluco Opa, você viu? Você vai morrer Matei um leque velho Acho que primeira vez na vida que eu mato um jogador aqui Nesse jogo Não matou? Caraca velho, to muito bom agora mano Que isso? Matei dois caras, sério Isso pra mim é muita novidade velho Não tendo atributo suficiente para lutar contra os caras Faleceu Agora vai um pequeno tutorial Ensinando a como ser um FDP de primeira qualidade Primeiro Entre no helicóptero do FDP de primeira qualidade E espere ele fazer abostelagens Agora vai um ultra tutorial Para aqueles que querem conquistar a mulher amada Com o mito poladofu Aprenda como tirar a roupa de uma mulher Aprenda como tirar o lugar Ah Boruc E é uma mensagem Uma mensagem A CIDADE NO BRASIL